Pessoal, para vocês que estão agora concluindo a terceira série, eu queria dar algumas dicas referentes ao vestibular. Na verdade, é enfatizar aquilo que a gente já vem falando há algum tempo. Então, dentro da disciplina de física, é importantíssimo que vocês revisem determinados tópicos da mecânica. E aí eu enfatizaria para vocês o estudo da energia, do impulso, da quantidade de movimento e das leis de Newton. Isso daí é fundamental, isso daí basicamente compõe 50% das questões de física. É muito importante também a parte de eletricidade. Então, na eletricidade, eu diria para vocês a eletrostática e esse último assunto que nós estudamos é a eletrodinâmica. Isso daí compõe mais uns 30% das questões de física. 50% de mecânica, 30% de eletricidade, as outras estão diluídas um pouquinho para a termologia, um pouquinho dentro da calorimetria, um pouquinho dentro da ótica. Música Música Música